Música 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 E nunca foi isso, 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 que é isso. E aí, obrigada, gente. Estamos aqui com o Jô Borges, que acabou de cantar a abertura do show do The Vivo. Jô, você sabe que a TV Itaipó Sul está aguardando uma oportunidade de fazer uma entrevista com você no nosso estúdio. Jô, qual é a emoção de você abrir um show com uma das maiores bandas nacionais The Vivo? Então, é indescritível, né? Porque é a banda que embalou a minha infância e quando eu comecei a cantar à noite, foi o repertório dele. E eu acho que isso aqui descreve tudo o que Itaipó Sul é hoje. Estamos aqui com o empresário Télis, na casa do show Zé Leval, e a Jô Borges acabou de cantar. Todos estão aguardando ansiosamente a banda The Vivo. Télis, qual é a emoção de ver essa casa do show repleta de alegria? É uma emoção muito grande, a gente tem essa participação desse público maravilhoso aqui de Itaipó Sul, Maricá. Viveram pessoas de outras regiões que têm vindo prestigiar a nossa casa, como Vila Tinega, Siterói, Itaipú, enfim. A gente está ficando bem conhecido em outras regiões. E agradeço pela oportunidade de ficar com o beijo da sua universidade. Estamos aqui pela primeira vez. Qual será o próximo evento que teremos na Télis Raul? Você pode me dizer? Claro, vai ser uma surpresa muito boa. Tanto como vai estar, vai ainda estar no vestido. E logo, logo a gente vai fazer uma divulgação. Vai ser muito bacana. Acompanhe a nossa rede social e atendem ao Facebook. E vocês vão gostar bastante dessa oportunidade. Convidos lá dentro, então, para que vocês estejam mais uma vez aqui, sempre, abrigatando aqui o nosso evento, tá bom? Agradeço a parceria de vocês, por toda a divulgação, por toda a força, uma coisa importante. Ok, muito obrigada. Primeira alunça da TV, está pronto, com uma imagem de resto do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho